Enquanto a mão de Moisés está para cima, Israel está vencendo a batalha, quando Moisés abaixa a mão, Israel perde a guerra, as mãos para cima e Israel está vencendo, as mãos abaixam e Israel está perdendo, a Bíblia diz que as mãos de Moisés eram pesadas, por isso ele não consegue ficar muito tempo com a mão para cima, as mãos caem, o problema é que quando a mão cai, Israel começa a perder a batalha, ele está cansado, ele não quer abaixar a mão, só que o desgaste de ficar muito tempo naquela posição, fez com que as suas mãos caíssem, Deus sabe que você está cansado, você já ficou muito tempo com a mão para cima, você já entrou em muita guerra, você já entrou em muita batalha, só que agora as mãos caíram, Deus sabe o quanto isso te desgastou, e nunca foi vontade sua abaixar as mãos, Deus sabe que o desejo do teu coração não era estar com as mãos para o chão, só que o nível de guerra que você enfrentou, fez com que as suas mãos abaixassem, você está cansado, está doendo, está machucando, quem olha de fora não está entendendo o que está acontecendo, mas você está representando uma nação na tua casa, então se machuca, que as pessoas não entendem o teu cansaço, não entendem o desgaste que você está vivendo, agora não é porque você está cansado que você vai ficar para trás, não é porque a mão cansou que eu vou te deixar no meio da guerra, você pode estar cansado hoje, mas você já deu muito trabalho para o diabo, você já ajudou muita gente em oração, você já fez muito propósito pela igreja, e agora que está cansado, vai ficar para trás? Vai não. O desgaste é grande porque só você é cristão nessa família, o desgaste é grande porque só você é crente dentro dessa casa, é você carrega sozinho o peso da responsabilidade, a mão cansa, você tentou ficar com as mãos levantadas, mas não conseguiu, porque chegou uma hora que cansou, é muito tempo tentando permanecer na posição, com as mãos levantadas, só que cansou, é muito tempo acreditando em um sentimento que às vezes não recebeu a reciprocidade e cansou, é muito tempo lutando por alguém que não corresponde a mão, cansou, é muito tempo colocando a tua confiança, abrindo a porta da tua casa, levando para a tua família, cansou, chega uma hora que as mãos cansam, porque Deus sabe o quanto você tentou sustentar as mãos, mas elas se desgastaram, você está cansado, as mãos caídas, tentando permanecer, sentindo o peso da mão, a responsabilidade de tentar permanecer de pé, porque foi traída, porque se frustrou com gente que você ajudou e no final das costas te traiu, gente que você deu o ombro para chorar e quando você precisou não deu o ombro para você, está cansado, agora não é porque você cansou que eu vou te deixar de lado, não é porque você cansou que você não vale mais nada dentro da guerra, a igreja é diferente do mundo, gente, o mundo você vale aquilo que tem, aqui dentro você vale aquilo que é, porque aquilo que tem, não altera o sentimento no coração de Deus por você, Deus não te ama pelaquilo que você tem, mas sim pelaquilo que você é, ainda que você não tenha mais utilidade nenhuma dentro da igreja, Ele continua te amando, porque Ele não te ama pelaquilo que você tem, essa igreja aqui está linda, essa cruz está maravilhosa, essa luz, a igreja é linda, mas toda a beleza que há na igreja, não é mais belo do que a sua própria vida, você é a coroa da criação de Deus, os bancos são maravilhosos, mas esses bancos não valem mais do que a sua vida, Deus sabe que você está cansado, e cá para nós, Deus entende teu cansaço, não é pecado estar cansado, até Jesus se sentiu desgastado, Ele disse, se possível for, aparta de mim, Moisés também se sentiu cansado, se Moisés se sentiu cansado, você também não vai sentir, Deus sabe das guerras que você está enfrentando, para tentar permanecer de pé, só que as mãos estão caídas, gente, eu estou falando de Moisés aqui, quem é Moisés? O autor do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios, Moisés escreveu alguns salmos, quem é Moisés? Um dos maiores líderes, do Antigo Testamento, quem é Moisés? O legislador de Jael, quem é Moisés? Moisés, segundo os judeus ortodoxos, foi um dos maiores profetas, de todos os tempos, tudo que nós entendemos, de criação divina, vem da revelação, que Deus deu a Moisés em Gênesis, se nós somos criacionistas, é devido a revelação, que Deus deu a Moisés, e mesmo assim, ele cansou, um líder, que cansa, mas sabe o que Deus disse para mim? Os líderes também cansam, os pastores também cansam, porque eu estou pregando para alguém aqui, que está liderando, mas está cansado, está cansado, por causa das lutas, está cansado, por causa das guerras, e a gente olha o pastor de frente, e acha que ele não tem problemas, porque ele sempre está demonstrando força, mas se ele mostrasse para você, as guerras, que ele trava, dentro dos bastidores, os líderes também cansam, se desgastam, as lutas são grandes, e você não vê, você não faz ideia, das crises, às vezes, que uma liderança passa, para permanecer de pé, aí você acha, que aquilo que você está passando, é pior, do que o que muita gente passa, e você não faz ideia, de como está a liderança, você percebe, quando chega em reuniões de líderes, e alguns começam a falar, eu estou cansado, eu estou na guerra, eu estou na luta, é a gente que está lutando, durante muito tempo, mas cansa, 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 por causa da ingratidão, e eu digo, que todo pastor, tem que aprender, a lidar com a ingratidão, porque você vai sempre, ajudar pessoas, que no final da história, não vão corresponder, as suas expectativas, você vai ajudar a gente, durante 10 anos, e depois ele vai embora, sem lembrar de você, sem te dar nem paz no Senhor, cansa, você não faz ideia, das guerras, que a liderança passa, das dificuldades, que enfrentam, para permanecer de pé, tem um líder, que está cuidando de você, tem um pastor, que está te apacentando, todo dia, ah pastor, mas ele não cuida de mim, porque não vai na minha casa, e tem que ir na tua casa, todo dia, para te apacentar, e quantas das vezes, ele subiu em cima do altar, com o coração sangrando, mas teve alguma coisa, para te dar, você está reclamando, de traição, você não sabe, quantas punhaladas, ele já recebeu, mas continua, os líderes, também cansam, quer um conselho, procura o teu pastor, procura os teus líderes, no final do culto, dá um abraço, dá um beijo, diz, eu estou contigo, você está percebendo, irmão, há 20 anos atrás, não tinha um índice, tão grande, de depressão, e de suicídio, como tem hoje, líderes, pastores, que estão tirando, a sua própria vida, que tem gente, que está sofrendo, sozinha, a gente não está vendo, pelo amor de Deus, olha para cá, Moisés, não está gritando, socorro no texto, Moisés, não está pedindo ajuda, Arão, e Ur, que está vendo, Moisés, cansar, você precisa, ficar mais conectado, com as pessoas, nem todo mundo, vai ter coragem, de pedir ajuda, tem gente, que vai sofrer, sozinho, tem gente, que vai sentir, sozinho, e você precisa, observar, se ela precisa, de ajuda, estender a mão, nem todo mundo, vai pedir socorro, nem todo mundo, vai dizer, me ajuda, você tem que olhar, para alguém, e ver, que essa pessoa, está cansada, ver que essa pessoa, está precisando, de ajuda, caminhar, ao lado dela, o sofrimento, a depressão, ela vai dando sinais, são estágios, da vida, você percebe, que ela quer ficar sozinha, você percebe, que ela não quer ligação, você percebe, procura ela, não espera, o teu pastor, pedir para fazer isso, vai até ele, e se for teu líder, abraça ele, porque nenhum de nós, somos super homens, dentro dessa guerra, todos nós, estamos sujeitos, a cansar, Arão pega do lado, o U segura do outro, e diz o texto, que eles sustentam, a mão de Moisés, até o amanhecer, e a vitória, foi concretizada, para Israel, aí eu pergunto, para você, quem venceu, essa guerra, foi Arão? não, quem venceu, foi Ur? não, quem venceu, foi Moisés? não, quem venceu, foi Josué? não, quem venceu, essa guerra, foi Israel? não, quem venceu, pastor, a união, a união, de um com o outro, fez com que, os amalequitas, perdessem a guerra, oh, pelo amor de Deus, olha para cá, Israel não tem, preparo na batalha, Israel é um povo, nômade no texto, Israel não tem, estrutura na guerra, eles vieram de uma contenda, só que Moisés, preparou o povo, para andar unido, a união, fez os amalequitas, perderem a guerra, se Moisés cansar, Arão segura na mão dele, se Ur cansar, Arão vai continuar ajudando, se Moisés cansar, Josué ajuda, se Josué cansar, e Israel pega na mão, se o pastor dessa igreja cansar, os presbíteros sustentam ele, se os presbíteros cansarem, os evangelistas sustentam os presbíteros, se os evangelistas, os presbíteros cansarem, os diáconos sustentam, se os diáconos cansarem, os obreiros seguram na mão dos diáconos, se os obreiros cansarem, a igreja segura na mão dos obreiros, se a igreja inteira cansar, a mão de Deus sustenta a igreja, mas ninguém vai ficar para trás.